Hearthstone, heróis de Warcraft Aqui embaixo eu posso filtrar na minha pasta de cartas por custo de mana Então vou filtrar pelo custo 1 pra dar uma olhada por custo de mana cada carta neutra Esse vídeo vai ser um pouquinho maior porque a quantidade de cartas neutras é 3, 4 vezes maior do que o vídeo das classes Então vamos começar logo Começando aqui com Elven Archer, 1 mana, 1 barra 1, quando entra em jogo causa um ponto de dano em um alvo qualquer Essa carta é ótima pra quem está fazendo um baralho inicial porque ela é muito versátil Eu não recomendo você abaixar ela pra causar um ponto de dano no oponente no início do jogo Geralmente ela é mais utilizada pra você matar uma criatura que tem 1 de vida ou terminar de finalizar uma criatura que tem mais vida Então por exemplo, vamos supor que o oponente começou abaixando o Murloc Raider, 1 mana 2 barra 1 Então no próximo turno ele já vai poder começar a atacar com 2 de dano Mas aí, no seu turno você começa abaixando o Elven Archer que já mata a criatura do cara Outra carta aqui, Goldshire Footman, 1 mana 1 barra 2 com defensivo Então essa aqui previne basicamente um de ataque, se você começar com ela no jogo no primeiro turno Você pode defender contra um de ataque dessas criaturas iniciais Ou no fim do jogo ela defende contra um ataque de uma criatura maior Em seguida tem o Grim Scale Oracle, 1 mana 1 barra 1 e todos os outros Murlocs ganham mais um de ataque Então aqui embaixo tem o tipo de criatura, ela é um Murloc E aqui na parte de busca, você pode filtrar tudo que você escrever aqui, ele faz uma busca no banco de dados das cartas Então se eu escrever Murloc, ele vai me dar uma lista de todos os Murlocs que tem na parte básica aqui Só que aqui eu estou filtrando por 1 mana só, se eu botar todas as manas, ele vai me dar todos os Murlocs que existem no set básico Então são 4 Murlocs, 7 básico Então ganhariam mais um de ataque, né? Então esse aqui ficaria com 3, esse aqui ficaria com 3, esse aqui ficaria com 3 também Então os Murlocs são bem agressivos com custo de mana baixo Geralmente é um baralho divertido de jogar Então vou voltar aqui pro custo de mana 1 E em seguida tem o Stontest Bor, 1 mana barra 1 com charge Então já entra em jogo, já entra atacando E ele é uma Beast, então tem sinergia com baralho de Hunter Em seguida tem o Voodoo Doctor, 1 mana 2 barra 1 Quando entra em jogo, recupera 2 pontos de vida em um alvo qualquer Você pode recuperar a vida do seu próprio herói ou você pode recuperar a vida de alguma criatura sua Então passando aqui agora pra 2 manas Tem o Aseric Swampus, 2 mana 3 barra 2 Quando entra em jogo, destrói a arma do oponente Então se a gente estiver usando alguma arma, por exemplo, se eu for aqui no herói Ele estiver equipado com esse machado 3 barra 2, o machado dele vai ser destruído Então essa carta aqui, ela é específica porque não é toda classe que tem arma, né? Então geralmente contra Rogue, contra Warrior ou contra Shaman Funciona muito bem contra essas 3 classes E ela por si só, mesmo se não destruir uma arma do oponente Ela é uma criatura 3 de ataque com 2 de vida Então ela é uma criatura boa pra atacar no início do jogo Ela mata criaturas como esse Crocolisk E tem um urso também, que é uma criatura com taunt Esse aqui, 3-3 Que é muito utilizado pra quem está começando agora Então aquele Aseric Swampus, ela mata umas criaturas fortes logo no início do jogo Ou causa bastante dano no oponente É basicamente esse Blood Fan Raptor aqui, 2 manas 3 barra 2 sem habilidade Então se o oponente não estiver usando nenhuma arma Você basicamente tem cartas iguais aqui, ó Então o Blood Fan Raptor, 2 manas 3 2, ele é um Beast também Então pra baralho de Hunter, funciona muito bem Criatura de baixo custo, agressiva Que pode ficar ainda mais agressiva se você combinar com cartas Do deck do baralho de Hunter, que aumentam o seu ataque, né? Tipo, tem o Starving Buzzard que faz você comprar carta Tem o Timber Wolf que aumenta o seu ataque Então por isso que você tem as cartas do set neutro, né? Pra você complementar o seu baralho da classe O Blue Gear Warrior é um Murloc de 2 manas 2 barra 1 com charge Então ele já pode entrar em jogo atacando Em seguida tem o Frost Wolf Grant 2 manas 2 barra 2 com taunt Então é uma criatura de baixo custo, defensiva Que te protege no início do jogo, né? É uma carta boa, só que ela morre pra várias cartas, né? Então ela morre pra essa, morre pra essa, morre pra essa Pode morrer pro Murloc Raider, pode morrer pro Voodoo Doctor Voodoo Doctor, ela não é muito boa no início do jogo Apesar dela ter dores de ataque e ser um pouco mais agressiva O legal dela é que ela recupera a vida, né? Então, ou você usa ela pra te salvar no fim do jogo Ou pra recuperar a vida de alguma criatura sua forte que tá morrendo Aqui embaixo tem o Cobbled Geomancer 2 manas com uma criatura 2-2 E ela te dá mais um Dispel Power Então todas as suas magias causam mais um ponto de dano Ou ganham mais um alvo, dependendo do que a magia fizer Em seguida tem o Murloc Tidehunter 2 manas, 2-1 Quando entra em jogo você chama mais um Murloc 1-1 em jogo Então é tipo Esse daqui Só que 1-1 Uma criatura neutra que não tem nenhuma habilidade E a ideia é que Você Aumente o ataque dos seus Murlocs Usando aquelas outras cartas, né? Então, por exemplo, o Tidehunter Você chama mais um Murloc em barra 1 em jogo Mas se você tiver um Grimscape Hora com o jogo Esse Murloc em barra 1 Vai ganhar mais um de ataque Então você começa a baixar um monte de Murlocs E eles vão se multiplicando E você espanca o seu proponente Com um monte de criaturas de baixo custo Só que com um ataque razoavelmente alto, né? Então continuando aqui Vamos ver Tem no Vice Engineer 2 manas e 1-2 Você compra uma carta Então é uma criatura fraquinha Só que tem essa brincadeira De você comprar uma carta É... Isso é interessante Com... Com cartas tipo... Tipo... Cadê? Acho que é 2 manas, expect Tem aquele... Esse aqui, ó Esse panda 2 manas e 3-2 Quando entra em jogo Você devolve uma criatura do jogo Para sua mão Só que você quer uma carta comum Depois eu vou falar sobre elas Mas pra você ter uma ideia Quando você abaixa ela Você devolve uma criatura do jogo Para sua mão Então você já pode começar a fazer uns combos É... Devolvendo carta para sua mão, né? Então você abaixa ela Compre uma carta E aí você abaixa aquele panda Seleciona essa carta aqui Ela volta para sua mão Você abaixa ela de novo E compra outra carta Então tem umas sinergias assim Que podem acelerar um pouco o jogo Para você É... É uma carta bastante utilizada Nos varalhos básicos Por ela... Te ajudar a comprar mais cartas E você ter uma criatura em jogo Então ela tem 2 de vida Então ela já te ajuda a matar Ela já te ajuda a matar Todas essas cartas básicas aqui, né? Então se ele abaixar um Murloc Raider Você consegue matar com aquela Se ele abaixar um Voodoo Doctor Qualquer carta que tem 1 de vida E o oponente abaixar no início do jogo Você não só compra uma carta Como você troca para uma criatura do oponente Talvez que tenha mais ataque do que você Então ela é legal por causa disso River Croculus Que é um Beast Então para baralho de Hunter É muito legal 2 mana 2 barra 3 Ela é basicamente Um Raptor invertido Essa aqui é 2 mana 3 2 Essa aqui é 2 mana 2 3 Então uma você tem um pouco mais de defesa Essa aqui E outra você tem um pouco mais de ataque A diferença é que, por exemplo Essa aqui Morreria para o Blue Gear Warrior Mas essa aqui Já não Então O Croculus, por exemplo Você poderia matar O Grunt do oponente Que é 2-2 Mas sua criatura ainda fica viva Então Cada carta tem sua utilidade Essa aqui você consegue matar Criaturas mais fortes Que tem mais vida E essa aqui você consegue sobreviver Para criaturas que tem menos ataque Porque ela tem mais vida Em seguida para 3 mana Isso tem Dalaran Mage 3 mana 2 barra 4 E ela te dá mais um de Spell Power Então novamente Cartas que aumentam O dano que você causa com magias É... Se você for aqui embaixo na busca Escrever Spell Power E filtrar por todas as manas Vai aparecer todas as cartas Que aumentam o dano das suas magias Então... Cobalt Dromancer Dalaran Mage Jogger Mage E Archmage Todas elas só tem uma habilidade Que é Spell Power mais 1 Só que essa aqui É 2 mana Então é para o início do jogo 2 mana 2-2 Essa aqui é para o meio do jogo 3 mana 2-4 Essa aqui também é para o meio do jogo 4 mana 4-4 E essa é para o fim do jogo 6 mana 4-7 Então você compõe o seu baralho Com cartas Do início, meio e fim do jogo E aí você complementa com Cartas que fazem sinergia com ela Então qualquer carta de Mage Por exemplo Que aumenta dano Tipo Arcane Explosion Que causam pontos de dano Aumentaria para 2 Fireball Aumentaria de 6 para 7 Para 8 Enfim Frostbolt Aumenta de 3 para 4 Então você escolhe umas magias Que causam dano E então complementa Com cartas Que aumentam a spell power Do baralho das cartas neutras Em seguida tem Iron Forge Rifleman 3 mana 2-2 Só que quando ele entra em jogo Ele causa 1 ponto de dano Então se eu for aqui no filtro E escrever Deal Damage Eu vou filtrar todas as cartas Que causam dano Vou filtrar aqui por todas as manas Então tem o Elf Arqueiro Que causa 1 ponto de dano Aí em seguida Tem para o meio do jogo Ele 2-2 que causa 1 ponto de dano E tem esse comando Que é mais ou menos para o fim do jogo 5 mana 4-2 e causa 2 pontos de dano Tem o Nightblade também Só que o Nightblade Causa 3 pontos de dano Só no oponente Então você não pode escolher Uma criatura com ela Então 5 mana 4-4 Uma legal para finalizar o oponente E é legal que esse dano Ele passa por criaturas taunt Então se ele tiver alguma criatura Que defende em jogo Ignora Então eu vou voltar aqui Para o filtro de 3 mana A próxima é o Urso Iron Fear Grizzly 3 mana 3-3 Defensivo E ele é uma Beast Então para o baralho de Hunter É muito bom Criatura ótima Equilibrada 3 de ataque 3 de vida Defende Pode matar as criaturas do inicio do jogo É muito comum você trocar Duas criaturas do inicio do jogo Por um Grizzly Então vamos supor O oponente abaixa um Blue Gear Warrior E aí ele te ataca Causa 2 pontos de dano no seu urso E aí finaliza com o Elven Archer Causando mais 1 ponto de dano Então dá para fazer umas coisas assim Em seguida temos o Magma Rager 3 mana 5 de ataque Só que só tem 1 de vida Então é uma criatura muito forte Porém muito frágil É um elemental Elemental assim na ilustração Mas não tem nenhuma habilidade Então até o Elven Archer Fraquinho aqui Causa 1 ponto de dano Já mata a sua criatura com 5 de ataque Então você tem que botar na balança Para ver se vale a pena Usar uma carta Como essa né Eu não cheguei a usá-la ainda Porque eu acho que ela é muito frágil Ela morre para qualquer bicho Mas ela pode causar muito dano Se ela ficar em jogo com turno sabe Ou matar criaturas com defesa alta Raid Leader 3 mana 2 barra 2 Todas as outras criaturas ganham mais 1 de ataque Então não inclui ele Mas isso aqui é legal E tem uma sinergia ótima Com o baralho de Hunter E com os Murlocs Então por exemplo essa daqui 3 mana 2 barra 3 Quando entra em jogo Você chama uma ficha de 1 barra 1 Então Com uma carta Você chama duas criaturas Isso é legal Porque depois Quando você abaixa um Raid Leader Você dá mais 1 de ataque Para duas criaturas Então aqui você não teria uma 2 barra 3 E uma 1 barra 1 Você teria uma 3 barra 3 E uma 2 barra 1 Então você aumenta o valor É... você aumenta o benefício Que você ganha das suas cartas Aqui em seguida Aqui em seguida Shattered Sun Cleric 3 mana 3 barra 3 Quando entra em jogo Você dá mais 1 mais 1 Para uma criatura qualquer sua Isso aqui é ótimo para você abaixar Porque... vamos supor No turno 2 No turno 2 você abaixa um Tide Hunter Então você ganha um 2 barra 1 E mais um barra 1 E aí no turno 3 você abaixa o Cleric E aí você dá mais 1 mais 1 Para o seu Morlock 1 barra 1 Então você vai ter uma criatura 2 barra 1 Uma outra criatura 2 barra 2 E uma criatura 3 barra 3 Isso aqui é ótimo para... Dar um buff rápido nas suas criaturas E... E finalizar uma criatura do oponente Talvez, né? Que... sei lá Você... Novamente Tô me perdendo todo aqui Nesse filtro do baralho Do fichário É... Se ele abaixa uma criatura que tem 3 de vida Por exemplo O Crocolesk E aí você só tem um 2 barra 1 em jogo Você transforma sua criatura em um 3 barra 2 Que você consegue trocar por um 2 barra 3 Continuando aqui Tem uma criatura com Taunt Silverback Patriarch 3 manas 1 barra 4 E ele é Beast também Então novamente Baralho de Hunter Muito bom Muita sinergia E tem o Taunt Aqui... Deixa eu filtrar por Beast Escrevi Beast Tem o Enter Vou filtrar por todos os custos de mana Então das cartas neutras Você vê que tem 7 cartas aqui Que você pode escolher Para complementar o baralho de Hunter Aqui você escolhe Ou você quer uma carta mais agressiva, né? Tem o Urso 3 manas 3-3 com Taunt Ou você quer uma carta mais defensiva 3 manas 1 barra 4 com Taunt Então o legal do Patriarch Que ela defende contra esse Blood Fan Raptor E ainda fica vivo Né? No caso aqui ele poderia trocar Essa aqui contra essa 3-2 contra 3-3 Mas se você escolher ser mais defensivo Você pode defender talvez 2 ataques Um ataque dela e talvez um ataque dela Então vou voltar aqui 3 manas O que que falta? Falta aqui Wolf Rider 3 manas 3 barra 1 com Charge Então já entra em jogo atacando Essa carta é legal para o baralho de Warrior E para o baralho de Xamã também Porque você pode abaixar ela, né? Então 3 manas 3 barra 1 com Charge Já entra em jogo atacando Mas aí, por exemplo, no baralho de Xamã Eu posso dar Wind Fury para aquela carta Então ela vai atacar 2 vezes por 3 Ou eu posso dar mais 3 de ataque para ela Então ela é 3 manas e já causa 6 de dano direto Então eu geralmente guardo ela na mão Para surpreender o oponente Uma criatura com Charge Que tem um ataque legal Então se ele abaixa uma criatura com defensivo Muitas vezes o Wolf Rider Acaba sendo utilizado como dano direto Assim, sabe? Você abaixa e já ataca a criatura Que você quer eliminar da mesa E tudo bem 3 manas, 3 de dano Está valendo muito Então eu gosto muito dela Pelo fato dela ser agressiva E ela tem uma sinergia muito boa com o baralho de Xamã e Warrior Mas novamente, ela é bem frágil, né? Só 1 de vida Morre para qualquer danozinho Tosco 4 manas agora 2 yin Yeti 4 manas 4 barra 5 Sem habilidade nenhuma Então criatura de médio porte No meio do jogo Eu não gosto muito Eu prefiro escolher criaturas que tem alguma habilidade Do que uma criatura básica que não tem habilidade nenhuma Mas novamente, ela tem suas utilidades durante o jogo Eu prefiro pegar uma criatura dessa aqui, por exemplo 4 manas, 2 barra 4 Quando entra em jogo Você chama mais uma criatura 2 barra 1 Que é uma mecânica do Dragon Link Então com uma carta você ganha duas criaturas Então uma 2 barra 4 Mais uma 2 barra 1 Já é equivalente a uma 4 barra 5, né? Então ao invés de você ter uma criatura só Que tem 4 barra 5 Você tem duas criaturas Que somadas Tem o poder e a defesa igual a essa daqui Porque isso é ótimo quando você tem duas criaturas novamente E aí todas as suas criaturas ganham mais uma de ataque Então você tem mais valor para as suas criaturas Você dá mais valor para elas, né? Em seguida, Gnome's Inventor 4 manas, 2 barra 4 Quando entra em jogo você compra uma carta Então isso aqui é basicamente a versão upgrade Draw a card A versão upgrade do Novice Engineer Essa aqui é 2 manas, 1 barra 2 Essa aqui é 4 manas, 2 barra 4 Então você vê que duplica o ataque, duplica a vida A habilidade continua a mesma E duplica o custo de mana Então é uma carta idêntica, só que para o meio do jogo Vamos lá, 4 manas Oasis Snapjaw 4 manas, 2 barra 7 E é um Beast Então, ela não tem habilidade nenhuma Só que ela tem uma vida gigantesca por 4 manas E ela é um Beast Então o que dá para fazer com ela de legal? A gente vem aqui no baralho de Hunter E tem esse Houndmaster 4 manas, 4 barra 3 Quando entra em jogo você dá um Beast seu Mais 2, mais 2 e Taunt Putz, então Essa tartaruga aqui ficaria 4 barra 9 Defensivo É uma criatura com uma defesa gigantesca O cara vai ter que se virar para matar ela E... Putz, vai ficar com ataque legal, né? Mas então É um pouco específico isso Porque se você abaixar ela e não tiver um Houndmaster Ou alguma outra carta que funcione bem com ela Não vai acabar sendo muito bom Mas de qualquer forma Você tem 2 de ataque com 7 de vida Então você pode matar um monte de criaturas pequenas Com essa tartaruga Ou você usa ela para matar criaturas pequenas Ou você usa ela para defender de criaturas grandes Se você tiver alguma coisa que dá Taunt Outra carta que dá Taunt é o Ancestral Healing Que tá... Cadê? Volta aqui Recupera a vida inteira da criatura e da Taunt Então você ataca com a criatura uma vez Mata uma criatura pequena do cara Recupera a vida da tartaruga com essa carta E ainda dá um defensivo para ela Então ela acaba sendo mais útil Continuando aqui Tenho Ogre Magi 4 Humanas 4 barra 4 mais 1 Spell Power Então eu já mostrei todas as cartas que dão Spell Power Essa que é basicamente para o meio do jogo Funciona muito bem com baralho de Xamã E baralho de Maid Também funciona bem com baralho de Rogue Porque Rogue... Cadê Rogue? Nossa, Rogue não tá aparecendo aqui em cima Ahá! Pelo visto Rogue não tem carta com 4 de mana Então também aumenta todos os danos Tipo do Backstab, do Shield, do Sinistro Strike, do Fan of Knives Então apesar de ser uma carta, uma classe melee assim Que usa armas para atacar As magias de Rogue são influenciadas por Spell Power Cartas que aumentam o dano de magia Vai entender Então aqui, continuando, tem o Sand and Shield Master 4 Humanas, 3 barra 5 com Taunt Essa carta é muito utilizada Tanto em arena, quanto nos baralhos básicos das classes Ela é uma carta que tem um custo-benefício incrível Por 4 Humanas, você tem 5 de defesa E 3 de ataque Então você defende contra muitas criaturas de muitos portes Uma criatura muito forte E que deve ser colocada em todos os baralhos no início Até você descobrir coisas melhores E por último aqui, 4 Humanas, Storm Wind Night 4 Humanas, 2 barra 5 com o charge Então já entra em jogo atacando É uma carta muito legal Tem uma vida ótima Então aqui a gente perde 1 de ataque e troca Taunt por charge Eu gosto de usar ela Quando ela aparece na arena Eu costumo escolher ela Se é melhor do que as outras, lógico Mas tem uma sinergia muito boa com o baralho de Rogue E com o baralho de Warrior também E Xamã Porque como ela tem charge, você pode dar mais 3 de ataque ou pode dar Wind Fury pra ela Então é bem bacana Em seguida aqui, deixa eu filtrar, por exemplo Quero mostrar todas as cartas que tem Taunt Então do baralho neutro Você vê que tem criatura com Taunt De uma mana, duas, três, três, quatro, cinco, seis Então você escolhe em que parte do jogo que você quer ser mais defensivo Se o seu baralho é mais de controle e você precisa sobreviver mais Você vai escolher cartas com pouco custo de mana Com defensivo Para você sobreviver no início do jogo Se o seu baralho é mais agressivo no início Talvez você precise de criaturas com mais defesa para o fim do jogo E assim por diante Então aqui, cinco mana, cinco, barra, quatro com Taunt E essa aqui é quatro mana, três, barra, cinco com Taunt Essa aqui você tem mais ataque, só que perde um pontinho de vida aqui E essa, seis mana, seis, barra, cinco com Taunt Então essa aqui você ganha mais ataque e um pouco mais de vida Tem a mesma vida do Sanjin, mas tem o dobro de ataque Por duas manas a mais Então o cara, além de se virar para passar para uma criatura com seis de vida Ela vai matar todas as outras criaturas do cara com seis de dano É muito legal também o ar de vida e arena Se eu escrever charge Filtra todas as criaturas com charge Então a gente já viu essas quatro aqui do início E também tem esse Reckless Rocketeer Então seis manas, cinco, barra, dois com charge Um ótimo ataque pelo custo de mana E muitas vezes você vai acabar trocando esse Reckless Rocketeer Com uma criatura grande do oponente Talvez uma criatura com defensivo do oponente, né? Ou você pode usar ela para finalizar o jogo também Geralmente é uma surpresa contra o oponente Então deixa eu voltar aqui, custo de mana quatro Vamos para o cinco agora Então cinco a gente já viu esse daqui Em seguida tem o Dark Scale Healer Cinco manas, quatro barra cinco, recupera dois de vida em todos os seus personagens Isso inclui o seu herói e todas as suas criaturas Então criatura defensiva É que você pode fazer uma estratégia, né? Pensando, putz, eu vou atacar com essa aqui e matar uma criatura pequenininha Vou atacar com essa aqui e matar uma outra criatura pequenininha E aí depois você abaixa o healer para recuperar a vida dessas criaturas grandes Ela é legal E tem alguns combos com algumas criaturas, né? Então, por exemplo, Grubashi Berserker Cinco manas, dois barra sete Toda vez que essa criatura tomar dano Ela ganha mais três de ataque Então é diferente do Enrage, né? O Enrage só ativa quando a criatura não está com cem por cento de vida Deixa eu pegar uma criatura com Enrage aqui All Enrage Não tem nenhuma criatura com Enrage Deixa eu pegar aqui do set Expert Enrage Aê, beleza, essas daqui Eu pensei que era do set básico Então essa daqui, dois manos, dois barra três Se ela não tiver com cem por cento de vida Ela ganha mais três de ataque Então se ela tomar um de dano, ela ganha mais três de ataque Se ela tomar dois de dano, ela continua com mais três de ataque O efeito não é cumulativo Ela só ativa uma vez se a criatura não tiver com cem por cento de vida Então deixa eu voltar pra cá Sete básico Beleza Só que essa daqui, toda vez que ela toma dano, ela ganha mais três de ataque Então você pode usar ela pra matar umas criaturas pequenininhas no início do jogo, né? Ela toma dois, toma três de dano E aí depois você usa um Dark Scale Healer pra recuperar a vida dela Pra você continuar atacando e continuar aumentando o ataque dela Então isso também tem uma sinergia muito boa com o Voodoo Doctor Que é essa daqui Uma mana, dois barra um, recupera dois de vida Então essa daqui pode ser utilizada pra recuperar a vida do... Daquele bichão lá Pra você continuar aumentando o dano dele Isso aqui é muito legal, cara Esse bicho pode ficar gigantesco muito rápido É muito comum você pegar ele e ficar com oito de ataque Cinco, quase sempre ele tá com cinco de ataque Porque cinco barra seis é muito básico E você pode também fazer um combo com o seu próprio baralho, né? Então, se você usar o Elven Archer Você pode causar um ponto de dano na sua própria criatura Pra aumentar o ataque dela Então eu já fiz isso várias vezes Você tem um... Um Gurubashi em jogo Você tá no turno que você pode atacar E aí você abaixa o Elven Archer E causa um ponto de dano nele pra aumentar o ataque dele Ou pode ser qualquer uma dessas cartas que causam dano aqui, né? Deal Damage Então essa carta aqui pode causar dano no seu próprio Gurubashi Pra aumentar o ataque dele E essa daqui também Então se você fizer um baralho em volta de criaturas que ir em raid Tipo aquelas que eu mostrei E o Gurubashi Você pode ativar seu próprio Gurubashi Sem se preocupar em atacar uma criatura do oponente antes Então tem uma sinergia muito boa Com isso Voltando aqui Nightblade a gente já viu, né? 4 barra 4 causa 3 pontos de dano no herói É legal pra baralhos mais agressivos Pro baralho de mage também é legal Porque você ganha uma criatura em jogo e você ainda causa dano no oponente Essas cartas que tem Battle Cry e causam dano Elas não são afetadas por spell power, se eu não me engano Eu posso estar errado aqui Eu posso estar errado aqui É que o que aconteceu foi Eu utilizei essa carta aqui De Druida Cadê? Aqui ó, esse Keeper of the Grove Então ele é 4-2-4 E quando entra em jogo Você escolhe Causar 2 pontos de dano Ou dar silence pra uma criatura Né? Então eu tinha uma criatura que dava spell power em jogo E eu achava que esse dano ia aumentar Desse dano do 2 damage E acabou não aumentando Então eu acho que Aquela lá também não é afetada Essa daqui Não aumenta o dano causado Ela é fixo Essa daqui a gente já viu 5-4-2 Causa 2 pontos de dano em alvo qualquer Em seguida tem o Archmage que a gente também já viu Spell power mais 1 pro fim do jogo Boulder Fist Ogre 6 mana e 6-7 Então um Ogre gigantesco Sem habilidade nenhuma pro fim do jogo Ela é legal porque ela tem bastante vida E tem bastante ataque, né? Então se o oponente tiver resposta nenhuma pra lidar com ela Ele tava ferrado Então essas criaturas geralmente são melhores E mais utilizadas nos baralhos de arena Porque os decks de arena Geralmente são mais pro fim do jogo E menos agressivos no início do jogo, né? Então pro fim do jogo geralmente você quer criaturas grandonas Que dominem o jogo Então esse Ogre ele é um exemplo ótimo disso, né? É uma criatura forte Custa de mana pro meio e fim do jogo Pra você finalizar o jogo Essa daqui Você perde 2 de vida, né? Essa daqui 6 mana e 6-5 Só que essa daqui tem defensivo Só que elas basicamente trocam uma por outra Você consegue quase matar esse aqui e esse aqui mata esse Então o Ogre ele não tem habilidade nenhuma Mas ele sobrevive contra um Lorde of the Arena Só que o Lorde of the Arena tem defensivo Então se você tiver um Ogre em jogo E o oponente tiver um Lorde of the Arena Você pode atacar e o seu bicho continua vivo Isso é legal Então sempre tem que equilibrar e ver o que você prefere Se quer ser mais defensivo, se quer ser mais agressivo Se os bichos sobreviverem mais Etc Esse aqui a gente já viu 6 mana 5-2 charge Criatura pra finalizar o jogo Ou, por exemplo, o seu oponente tá com o Lorde of the Arena em jogo Você pode abaixar o seu Reckless Rocketeer E esse aqui mata esse Então você troca uma por uma E aqui finalizando com 7 mana Tem o Core Hound, 7 mana, 9-5 E é um Beast Então é uma criatura com ataque gigantesco Só que não tem habilidade Mas por custo de mana pro fim do jogo E tem sinergia com os baralhos de Beast Então vamos supor que você tem aqui em jogo Um Tundra Rhino 5 mana e 2-5 Todos os seus outros beasts tem charge Se você tiver isso em jogo E abaixar aquela carta lá, gigantesca Você já vai entrar em jogo com uma criatura 9-5 já atacando Sabe? Isso é animal Então o baralho de Hunter funciona muito bem Pra você finalizar o jogo Principalmente nos decks de Arena Se você der sorte de pegar um Iloceronte Takedi E aparecer um Core Hound Sem dúvida, vale a pena pegar isso aqui Em seguida, Stormwind Champion 7 mana, 6-6 Todas as suas outras criaturas ganham mais 1-1 Então, esse aqui é tipo um Raid Leader Só que ao invés de só dar ataque Esse aqui dá ataque e defesa pra todas as suas criaturas Então elas ficam mais fortes de ataque E tem mais vida Isso aqui é legal pro fim do jogo Se você fizer um combo com várias criaturas pequenininhas Funciona muito bem com o baralho de Xamã Porque Xamã você chama o Totem E aí o Totem ganha mais 1-1-1 E Paladino também funciona muito bem Porque você já chama o Hero Power de Paladino Você chama o Soldadinho 1-1 E aí o Soldadinho 1-1 acaba ficando 2-2 Então tem uma sinergia muito boa com Xamã e Paladino Acho que finalizando aqui tem War Golem 7 mana e 7-7 Carta neutra Sem habilidade nenhuma E... É isso, não tem muito o que falar dela Uma criatura forte pro fim do jogo Só que sem habilidade nenhuma Vou voltar aqui o filtro pra tudo E eu acho que a gente viu todas as cartas Então essas foram as cartas neutras E espero que vocês tenham gostado O vídeo ficou um pouquinho maior Só que tem muito mais carta neutra Justamente pra você complementar os outros decks Então tem que ter carta que funciona bem com Hunter Tem que ter carta que funciona bem com Druid Assim por diante Bom, terminamos essa sessão das cartas básicas Vimos todas as cartas básicas de todas as classes Incluindo as neutras E agora nos vídeos futuros eu vou começar mostrando As cartas comuns, as cartas raras, as épicas e as legendárias E no fim do vídeo Você pode clicar em qualquer personagem Pra você assistir os vídeos daquela classe É isso pessoal, valeu! Tchau!